Oh meu Jesus, tá dodói É ruim né? É ruim né de pirona? Tá doente ele, né? Tá com febre Ele tomou o que? De pirona, né? Que eu que tive que botar E mais coisa mais linda, cuidando do outrozinho Quem ama, cuida, né? Pois é, né? Ou X9, acho que não estaria fazendo isso Pois é, né? Ou estaria? Estaria demais Já vou lá fora, contendo com ele X9, meu avô Olha a cara de Bia, Mata